Gente, olha esse avião japonês e que tecnologia tem aí nesse avião muito especial, um avião que foi desenvolvido para busca e salvamento. Ele é um avião anfíbio, né? Um avião anfíbio, como a gente pode observar. E olha como ele é lento, né? Ele é muito lento. É um avião japonês, um nome estranho, Simai U-S-2. Esse avião, só existem oito unidades, né? Que foram feitas até hoje e entrou em operação em 2003. Ele consegue aí 47 toneladas e voar desse jeito aí. Em voo, ele atinge 302 nós. E a velocidade de stall dele é de 48 nós. Olha que incrível! E ele consegue decolar na água em 280 metros. E uma pista comum chega a pousar com 330 metros. Então, é uma operação bem específica. Tem uma autonomia para até 4.700 quilômetros. Carregando uma tripulação que aí envolve todo o pessoal de busca e salvamento, um operador de radar, pessoas para resgate, enfim, 11 pessoas. Fantástico, né? Olha que bacana!